Estou aqui com a presidente da casa, a vereadora Lurdinha. É um prazer receber a senhora aqui, falar um pouquinho dessa cerimônia, que na verdade, dona Lurdinha, a gente não deve cansar de dizer que essas pessoas homenageadas nessa cerimônia de ontem realmente trabalharam muito para o crescimento dessa cidade. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os teus seguidores, todos os teus ouvintes, telespectadores. Mas quero parabenizar pelos seus programas, um programa sério, um programa com responsabilidade, os seus programas. Eu assisto, eu acompanho o do rádio, 7 horas da manhã, que eu estou ajeitando o café e estou assistindo. A respeito da cerimônia de ontem, a gente fica feliz em entregar este título de cidadão coroataense para essas pessoas que muito contribuíram e continuam contribuindo com o nosso município. É uma responsabilidade grande da casa, quando ela concede um título para uma pessoa, tem que ser pessoas que tenham trabalho prestado para o nosso município. E, graças a Deus, ontem foi uma festa muito linda. E o que mais ainda nos deixou, assim, felizes, as duas pessoas centenárias ali recebendo os seus títulos, isso tudo nos deixa felizes. A dona Raimunda, se não me engano, a Raimunda Vera, 107 anos. Eu posso dizer que é a mulher mais velha de Coroatá, né? É uma criança já, né? E também o seu Francisco. São pessoas que, durante muito tempo, trabalharam aqui na cidade de Coroatá, como, por exemplo, o doutor Roberto. Falar do doutor Roberto é muito importante, porque quando ele chegou aqui, era um médico para fazer tudo, né, era? O doutor Roberto é um amigo do povo de Coroatá. Chegou aqui jovem, tá entendendo? Jovem e com uma bagagem muito grande de conhecimento na medicina. Naquela época tudo era difícil. E o médico, ele fazia tudo. Tudo. É verdade. Tá entendendo? Sem ter muito... Naquele tempo não tinha nem a Secretaria de Saúde, né, era? Pra você ver, nem a Secretaria de Saúde. Então, é um amigo, é um parceiro do povo de Coroatá. Nós, coroataenses, temos muito orgulho de tê-lo como um coroataense. Veio pra cá, que ele construiu a família dele, uma família muito bonita. Aqui eu mando um abraço. E a gente fica feliz de conceder, entregar a medalha do Reinaldo Pinder. A ele e ao nosso querido bispo, Dom Sebastião. Todos os dois têm muito serviço prestado ao nosso município. A honraria, a maior da casa, a medalha Dom Reinaldo Pinder, ela só pode ser entregue duas vezes por ano pra... Não pode mais do que isso. Não, pra não ficar, assim, aquela enxurrada de medalha. Não que não tenha pessoas... Que mereçam, né? Que mereçam, sim. Mas aí tem um critério muito grande justamente pra isso. Para que a gente, somente duas por ano, então a gente vê, analisa aquelas pessoas que realmente são dignas de receber aquela medalha. Eu vejo também que as pessoas que gostam, né? A Câmara de Vereadores agora tá com a ornamentação natalina. Foi inauguração ontem também do presépio. É uma exposição que, com certeza, deixa a cidade naquela parte ali mais bonita, né, presidente? Com certeza. Até porque nós já estamos vivendo o advento. E é a festa mais linda que tem, a festa do nascimento de Jesus. Então, isso daí nos emociona quando tá se aproximando o Natal. Mas, como eu falei ontem, volto a repetir, mas pra que essa festa seja realmente linda, nós, cristãos, nós precisamos estar com nossos corações desprovidos, desprovido de sentimentos, de mágoa, de raiva, de rancor. Pra quando o menino Jesus chegar e encontrar em todos os lares um ambiente de paz, de tranquilidade e um coração bondoso como o coração de Jesus. É isso que ele quer de todos nós, cristãos. Muito bem. A senhora falou também do bispo Dom Sebastião, que recebeu o título de cidadão e a medalha honra ao mérito de Dom Reinaldo Pinder. E também o líder da Igreja Assembleia de Deus, o pastor Josias, também foi homenageado ontem. Líder de uma igreja que ontem também muitos religiosos, protestantes, acompanharam essa festa. E deu pra ver que muitas famílias também foram lá acompanhar esse momento. A gente só fica feliz porque o pastor Josias, que agora assumiu, após o falecimento do pastor Biné, que fez um trabalho lindo em nosso município, e nada mais justo do que o título de cidadão coroataense para o pastor Josias, que chegou aqui ainda jovem e que agora está à frente do trabalho da Assembleia de Deus, um grande homem. Obrigado. Obrigado.